Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Tajoia, leitura para o signo de peixe, sol, lua, ascendente, vênus e júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressoar com todos, eu peço por gentileza que adapte o momento de vocês, tá bom? Gratidão imensa a todos vocês inscritos no canal pela confiança, se você é novo e nova, te convido a se inscrever, deixe o like de vocês e o comentário, me fortalece muito, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, ativem o sininho e compartilhem o vídeo, tá certo? Leituras particulares, descrição dos vídeos tem o número do lado, se também no campo comunidade, tá bom minha gente? E quem quiser pode se tornar membro do canal, e bora lá! Signos de peixes, área amorosa, sol, lua, ascendente, vênus e júpiter. Opa, que estamos, tem carta aqui já querendo falar, já, pera lá. Signos de peixes, tarô, sol, lua, ascendente, vênus e júpiter, área amorosa para os piscianos e piscianas. Me traz primeiro, por gentileza, a energia. E vamos que, falei que tem carta querendo falar aqui, minha nossa. Cinco de copas, as de espadas. Tem alguém aqui sofrendo, pensando bastante em vocês, hein, puxando vocês aí no campo mental. Alguém que gostaria de poder falar com vocês. Eu sinto uma energia de alguém que quisesse esclarecer algo, sabe? Ou trazer um contexto diferente, uma ideia diferente. A vontade de, de repente, conseguir conversar com vocês, né? De repente, falar aqui sobre afastamento, enfim. Mas o sentimento de alguém com relação a vocês aqui, parece que ainda permanece, sabe? É um sentimento que a pessoa não consegue se desvencilhar. E como o cinco de copas, ele vibra no as de espadas, então é uma vontade que essa pessoa tem de querer falar para vocês. Ou sobre os sentimentos, ou de repente falar que não esqueceu pisciano e pisciana. E ao mesmo tempo, querendo resolver algo com vocês. Querendo trazer uma resolução para dentro de um contexto. Para onde caminha, para onde, no que vibra, né? Esse as de espadas aqui, página de paus. Então, realmente, gente, tem alguém na energia de vocês que gostaria, né? Ou quer, tá? Vamos trazer dessa forma, porque naip menor aqui, cartas menores, arcanas menores, me fala de energias do momento. Então, eu sinto que existe alguém que gostaria de vir e falar, e trazer para vocês, falar, abrir o coração. De alguma forma, querendo, digamos que, ou renovar, ou trazer um novo, inspirar. Eu sinto a vontade de alguém querendo chegar em vocês, piscianos e piscianas. Sabe aquela coisa assim, a ânsia de querer falar algo? Entende? De querer e falar, olha, eu estou sentindo sua falta, eu estou com saudade, eu gosto de você. Eu puxo, eu não consigo parar de pensar em você. Você está toda hora aqui na minha mente. E vamos tentar, ou vamos fazer de forma diferente. Entende? O Pagem de Paus, ele me traz alguém que gostaria de trazer alegria, harmonia, que gostaria de vivenciar algo com vocês, assim, que na cabeça dele ou dela, de repente, seria algo mágico até, né? Porque o Pagem de Paus é uma criança conectada com o lúdico, com os sonhos, com a espiritualidade, com aquilo que traz beleza, arte, alegria. Então, é como se vocês até fossem uma música, isso veio para mim agora, vocês fossem uma música tocando, é como se cada vez que a pessoa pensasse em vocês, lembrasse de vocês aqui, viajasse, sabe? Assim, o mental dele ou dela aqui em relação a vocês viajassem, oito de ouros, né? Então, a vontade de fazer uma proposta, entende? Pagem de Paus com oito de ouros. Então, vamos trabalhar essa conexão, vamos tentar fazer isso acontecer. Eu estou disposto, eu estou disposta. Aqui tem uma vontade muito grande e imensa de querer estar com vocês, piscianos e piscianas, tá certo? E bora lá. O que que passa aqui no mental dessa pessoa? Porque aqui é energia, pode ser tanto vocês como alguém, mas pelos cinco de copas, me traz sim aqui a ideia de que vocês estão afastados de uma pessoa, certo? E o que mais? Dois de ouros, então, é uma mentalidade que está passando por uma instabilidade, né? Não tem firmeza. Lembra que eu falei, é uma pessoa que está muito no mental, que está sonhando, né? No lúdico da coisa, que é como se quisesse vivenciar com vocês um relacionamento de filme, sabe? Aquela coisa assim que acontece nos filmes que a gente vê, do final, feliz. Então, esse dois de ouros no campo mental de alguém, com relação a vocês, essa pessoa, às vezes, pensa com relação a vocês e entra numa questão aqui de instabilidade, o pensamento dele ou dela que não firma direito, sabe? E como a gente tem a questão aqui do naipe de ouros que fala da valorização. Então, pode ser que a pessoa, às vezes, entre em dúvida com relação a, ou se vocês se sentiram valorizados. É como se houve um afastamento e a outra parte não sabe exatamente o real motivo, no sentido do que errou, né? E entra numa questão aqui de valorização. Então, é como se ele não soubesse, ou ela não soubesse exatamente o que foi que fez, em que momento foi que errou, que não valorizou, de repente, o pisciano e a pisciana. Me fala mais, Tarô, por favor. O dois de ouros, ele vibra em qual energia na mentalidade desta pessoa? Cinco de paus. Então, é uma mente que entra em turbulência, de fato. É uma mente que está sempre aqui disputando com... Ele mesmo disputa com ele mesmo, ela mesma disputa. Então, é como se eu penso no pisciano, eu ainda tenho o sentimento, eu queria falar, mas eu não sei de que forma fazer isso, né? Aqui, às vezes, um receio de, de repente, entrar em atrito com vocês, mas aí também tem a mentalidade de, de repente, será que o pisciano, a pisciana já encontrou uma outra pessoa que derretou-se para ele ou para ela uma estabilidade? Ou alguém aqui querendo falar para vocês que está disposto e disposta a batalhar, a conquistar vocês, porque cinco de paus é disputa, né? Então, é como se estivesse dentro de um balaio, vocês, de repente, já até estão dentro de um relacionamento e a pessoa que está afastada de vocês, querendo entrar numa disputa e querendo conquistar vocês aí, digamos que a qualquer preço, entende? Esse cinco de paus, cinco de ouros, está na escassez, está sofrendo, alguém está distante de vocês, está sofrendo, certo? É como se, mentalmente, a pessoa, com relação a vocês aqui, pensasse que tem essa falta, essa escassez, entende? Aqui, ele tem, essa pessoa no oculto tem a roda da fortuna, que me fala de alguém que gostaria que as coisas entre vocês tivessem acontecido de forma diferente. Ou a mentalidade dele ou dela que acredita que, se, de repente, por impulso ou se entrar dentro de uma disputa para conquistar você, pisciano, pisciana, ou querer voltar aqui na sua vida, de alguma forma, batalhar por você, pode ser que as coisas, elas mudem, porque no oculto, na mentalidade dessa pessoa, tem a roda da fortuna. Então, é como se, será que se eu for falar, tiver uma atitude impossível a me declarar para o pisciano e para a pisciana, eu consigo mudar esta situação? É alguém que acredita que, às vezes, tendo alguma reação com relação a vocês, muito no campo mental, de, de repente, vir falar para vocês do que quer, do que está sofrendo, do que sonha, do que quer construir com vocês, é como se isso para ele ou para ela trouxesse essa mudança de forma inesperada. Você está entendendo? E aí, o cinco de paus vibra no cinco de ouros, ou seja, a mentalidade dele ou dela com relação a vocês, alguém sofrendo aqui, alguém se sentindo sozinho, dentro de uma batalha. Aqui também me trouxe uma questão assim, vocês adaptam o momento de vocês, porque é geral e vem muita informação. Eu só vou aqui, no meu lado direito, captando as informações que vão vindo. Então, assim, é como se tivesse alguém também com quem vocês interagiram. Ou a pessoa, naquele momento, estava passando por algum tipo de dificuldade e talvez acreditou que vocês poderiam, de alguma forma, auxiliar ele ou ela, e acabou que se sentiu sozinho. Ou a pessoa, naquele momento, não poderia dar, entregar a vocês o que vocês gostariam de vivenciar com ele ou com ela. Você está entendendo? Por que eu estou falando isso? Por conta do cinco de ouros. Como o cinco de ouros, ele vibra numa energia onde, por mais que, às vezes, eu esteja dentro de um contexto, por horas, por momentos, eu me sinto sozinho ainda assim. Então, é como se alguém aqui, de repente, não poderia entregar algo para vocês naquele momento. Ou contou com a ajuda de vocês, piscianos e piscianas, no intuito de conseguir sair de uma situação. Mas, ainda assim, é uma pessoa que vibra numa escassez, numa falta com relação a vocês, piscianos e piscianas. Ou seja, estou sentindo falta. Porque, de alguma forma, no momento em que vocês estiveram, dentro deste contexto, vocês agregaram. Então, é como se sinto falta daquilo, eu nunca tive isso. Eu nunca tive a atenção. Eu nunca tive o carinho. Eu nunca tive o cuidado, entendeu? Eu, de uma outra pessoa. E isto eu tive do pisciano e da pisciana. Certo? Vamos lá. Área amorosa. Ó, a carta do enforcado no fundo do maço. Tá parado. Pensa muito sobre a situação. Pensa em vir atrás. Pensa em querer falar dos sentimentos. Pensa em tentar trazer um contexto novo para, de repente, conseguir trazer vocês de volta. acredita que se agir realmente pela questão da impossibilidade, vai conseguir trazer vocês de volta para a vida dele ou dela. Tá certo? Porque tem roda da fortuna aqui no oculto. A pessoa acredita que, num movimento espontâneo, que, de repente, vocês não estejam esperando, isso é que possa acontecer. Do retorno de vocês. Ou seja, vocês se dando a oportunidade de iniciar um novo. No emocional desta pessoa. Seis de espadas. Então, é alguém que está querendo realmente vir em direção a vocês. Certo? É alguém que emocionalmente está tentando se aproximar. Está tentando mudar a própria mentalidade. Porque, como veio seis de espadas no campo emocional desta pessoa, é alguém que ou está tentando mudar o que pensa com relação a vocês. Está certo? Ou está tentando mudar até os sentimentos. Entende? E o que mais? No que vibra esses seis de espadas? Dez de copas. Gente, alguém aqui realmente está querendo voltar ou está querendo conversar. Até para você, pisciano e pisciana. Eu não sinto energia de um novo. Porque já abrimos uma energia de cinco de copas. Eu sinto energia de pessoas com as quais vocês já estão se relacionando. Por algum motivo, vocês se perderam. A pessoa, de alguma forma, não valorizou vocês. Está certo? Não houve a valorização. Alguém aqui, digamos que, não batalhou pelo pisciano e pela pisciana e agora está querendo fazer isso. Ou alguém já está percebendo. Vocês estão dentro de um relacionamento. Alguém está percebendo que vocês estão aqui, ó. Se afastando dele ou dela. Gente, misericórdia. A gente fica no frio. A gente fica tudo, né? Então, assim. Esses seis de espadas vibram no dez de copas. Então, para mim, tem alguém realmente querendo conversar com vocês. Querendo trazer uma mudança para dentro de um contexto. Por que eu falei para pessoas do signo de peixe que já estão dentro de um relacionamento? Por conta do dez de copas. Então, aqui, é como se alguém quisesse trazer uma mudança dentro desse contexto. Mudar os áreas desta situação. É alguém que, de repente, até tentou se desvencilhar emocionalmente de vocês. Mas não conseguiu. Não conseguiu. Por quê? Porque é uma pessoa, gente, que o que recebeu de vocês não recebeu. Não teve um tipo de relacionamento como teve com vocês piscianos e piscianas. Adapta o momento de vocês. No que vibra esse dez de copas? Nove de copas. O que eu falei? A pessoa aqui está amada. A pessoa aqui está... Dez de copas com nove de copas. Ou seja, é alguém que emocionalmente se sente nas nuvens com vocês. É alguém que se sente aqui motivado. Amado. Feliz. Entende? De alguma forma se sente bem. Vocês trazem para esta pessoa, para ele ou para ela, uma elevação até dentro do campo da autoestima da pessoa. Porque, às vezes, é uma pessoa que não tem nem autoestima aqui. Entende? Então, emocionalmente, para mim, é uma pessoa que, sim, gosta de vocês. Tá certo? Que lá atrás, ou agora, dentro de um contexto com vocês, no relacionamento que está com vocês, não valorizou vocês de alguma forma. Entendeu? É alguém que, de repente, preferiu, sei lá, fazer qualquer outra coisa da vida. Ou então, não teve a maturidade de sentar para conversar com vocês e agora está aqui vivenciando uma escassez. Então, está dentro de um relacionamento percebendo que está perdendo. Você está se sentindo sozinho, desamparado aqui. E o 10 de copas, como vibra 9 de copas dentro do emocional dessa pessoa com relação a vocês, é alguém aqui que tem sentimento. É alguém aqui que está tentando recuperar um relacionamento. Tá? Ou é alguém, realmente, que vai tentar conversar com vocês para poder ter uma volta com vocês. Vamos tentar de novo? Vamos dar novamente uma oportunidade? Entende? Porque, mentalmente, alguém está querendo batalhar. Batalhar. 5 de paus com 10 de copas, gente. É alguém querendo batalhar para dentro deste contexto. Está vendo? Eu vou lutar pelo pisciano, pela pisciana e eu não vou desistir. Por quê? Porque o pisciano e a pisciana, que eu falei para vocês, que vocês, de alguma forma, entregaram para esta pessoa algo que ele ou ela nunca vivenciou. Porque o pisciano e a pisciana foi a única pessoa que conseguiu me fazer com que eu me sentisse bem dentro de um contexto. Adapta o momento de vocês. Certo? Fundo do maço. 10 de espadas. Sensação de perda. Porque o 10 de espadas, ele fala que a gente perde uma luta. Ele representa essa ideia de que, por mais que a gente batalhou mentalmente dentro de um contexto, tentou resolver uma situação, a gente perdeu. Então, é alguém que vibra numa sensação de perda. Eu perdi o pisciano e a pisciana. Eu não batalhei. Porque o naipe de ar, ele vem em cima dessa questão do guerrear, do batalhar, do fazer acontecer. Seja na vida, seja dentro de relacionamento. Então, em qualquer área da nossa vida. Então, aqui, para mim, alguém tem, no oculto, dentro do emocional desta pessoa, alguém tem, na mentalidade, essa ideia de que perdeu vocês. Por quê? Porque eu não batalhei. Porque eu não fiz, de repente, o que eu poderia fazer. Porque, às vezes, vocês estavam dentro de uma conexão com alguém, ou estão, e essa pessoa sabia da capacidade dele ou dela de fazer este contexto acontecer, de mudar algo. Não estou falando da pessoa mudar, mas porque a gente lida com seres humanos e somos, cada um temos as nossas diferenças. Mas é alguém que sabia que tinha um comportamento específico que, de repente, incomodava vocês, que poderia mudar. E não fez por onde, e agora está chorando aqui, e agora está sofrendo. Qual a atitude dessa pessoa? As de paus. Um novo início. Para mim, alguém vai tentar reacender a chama da paixão em vocês. Vai tentar, novamente, conquistar vocês. Vai tentar movimentar essa energia de novo. É como se eu quero aflorar. Entende? Eu quero reacender. Certo? E aqui tem alguém buscando uma luz no fim do túnel. Qual a energia vibra? O as de paus, por favor, Taru. Rei de, perdão, Rainha de Copas. Está vendo? Alguém está querendo, novamente, reacender entre vocês essa questão aqui do sentimento. Certo? Embora o as de paus, ele também fale de uma coisa muito assim, da paixão. Então, é como se a pessoa aqui, com relação a vocês, tentasse, né? Ou quisesse, eu vou trazer dessa forma, reacender o sentimento de vocês, a paixão de vocês, o desejo de vocês por ele ou por ela. Está certo? Me vem um 10 de paus, ok? Que virou aqui na minha mão. Só que o que eu sinto aqui, minha gente? Embora essa pessoa, ele ou ela que queira, de alguma forma, movimentar o campo emocional de vocês, porque Rainha de Copas, Câncer, Escorpião, Peixes, energia de vocês, essa Rainha de Copas sendo representada por vocês, é como se vocês não quisessem mais. Por quê? Porque foi desgastante, né? 10 de paus, ele fala da nossa jornada. Entende? Aqui, pra mim, também, tem um medo com relação... Eu vou trazer um medo, um receio. Por quê? Dessa pessoa com relação a vocês. Porque aqui alguém está com medo da sua atitude. Você está entendendo? A Rainha de Copas está vibrando no 10 de paus. Ou seja, pra ela, emocionalmente, algo que ela entregou foi muito cansativo. E ela deu essa situação por encerrado, porque trouxe pra ela um peso. É como se a responsabilidade do relacionamento tivesse ficado em cima dela, ou está. Então, a Rainha de Copas aqui, ela está vibrando nesse 10 de paus, no sentido de me dizer que, emocionalmente, ela está cansada. Ela está se sentindo defasada. E ela, de alguma forma, emocionalmente, já encerrou isso daqui. Então, por que que eu falei pra vocês do receio? Alguém que vai tentar reacender, né? Aqui tem... O as de paus, ele fala de uma nova jornada que tem tudo pra ser próspera, certo? Só que dentro do relacionamento, é como se eu busco uma luz, sabe? Eu vou tentar acender no piscina e na piscina uma chaminha, você está entendendo? Pra mexer no campo emocional. Só que a pessoa não está enxergando o restante do caminho. Enquanto que, pra vocês aqui, porque o as de paus, ele é a tochinha pra iluminar aquele caminho que eu estou em. Então, eu vou tentar acender essa tocha aqui e esquentar essa água, pra fazê-la ferver. Certo? Que é o piscina-piscina, emoção. Entende? Só que essa pessoa não está enxergando o restante do caminho. Então, pra mim, é como se alguém... Ou tivesse... Eu vou tirar mais uma carta pedindo pra poder me trazer a vibração desse 10 de paus, pra onde que ele caminha. Mas aqui é como se tivesse, de alguma forma, um certo receio, no sentido de saber que, de repente, pra vocês, essa situação já está encerrada. Carta da torre, como carta oculta na atitude. Aqui, realmente, é uma situação que, de fato, ela caiu. Ela, literalmente, desmoronou. Perdeu. Perdeu-se. Tá? Perdeu-se aqui o alicerce. Perdeu-se a estrutura. Né? A torre, dentro deste contexto, me fala de uma estrutura que ela se perdeu. Entende? Me traz só mais uma carta, Tarô, por favor. A carta do julgamento. Vocês estão numa nova energia de querer renascer pra vida de vocês. Por conta da rainha de copos. Representa a energia de vocês. Certo? Mas eu acredito, sim, que alguém, ó. A carta da imperatriz. Alguém vai tentar, aí, trazer vocês de volta pra vida. Porque a imperatriz, dentro de contexto amoroso, é aquela mulher que nutre, que, né? Cuida da parte, é... Dentro do casamento, ela é o sagrado feminino ali. Então, ela entra nessa questão da família. Então, aqui, pra mim, de fato, vai ter alguém que vai tentar uma reconquista, como é que fala, gente? Uma reconciliação, sim, com vocês. Porque essa pessoa já sabe que, de alguma forma, vocês já partiram. Então, pra mim, é alguém que realmente vai tentar. Porque a gente tem a carta do julgamento. Enquanto que vocês já estão dando essa situação como finalizada, ainda assim vai ter alguém que vai tentar aproximação. Aproximação. Eu não sinto que é uma pessoa que ela vai chegar, ele ou ela, e vai falar diretamente. Mas eu sinto que é alguém que vai tentar aproximar novamente. Como tudo começou, vou tentando me voltar na vida do pisciano e da pisciana, certo? De forma, às vezes, até que ele ou ela não perceba, de repente, a minha real intenção. Porque aqui alguém tá tentando reconquistar vocês, sim. Signos envolvidos. Câncer, peixes e escorpião. Áries, leão, sagitário. Libra, gemos e aquário. Touro, virgem e capricórnio. Temos todas as energias. Energias que estão predominando na energia de vocês aqui. Nós temos escorpião, gente. É a única energia que predomina. Não se apeguem aos signos, tá bom? Lembre que estamos lidando aí com seres humanos, ok? E vamos lá para o baralho cigano. Inscrevam-se no canal, minha gente. Deixe o like de vocês, comentário. Leituras particulares. Descrição dos vídeos tem um número, tá bom? Para contar. E vamos que vamos. Minha Nossa Senhora da bicicletinha sem freio, que tá muito frio. Minhas mãos aqui estão duras. Pode chegar o verão? Eu fico verde quando fica frio. Vamos lá, baralho. O homem. A mentalidade. Se você é homem e tá interagindo, né? Tem como um parceiro a parceira, uma mulher. Essa pessoa tá tentando aqui, ó. Tá? Ela tá no momento do sagrado masculino dela. Tá buscando a mentalidade. O mental. Lembra que eu falei de alguém que tá tentando conversar? A gente abriu a energia da pessoa com mais de espadas? Tá? Vamos lá. No que vibra este homem. No que vem a carta da torre. Então, é alguém que tá, digamos assim, que parado, né? O homem com a carta da torre. Tá achando vocês muito quietos, muito quietas. Se tá dentro de um contexto, a pessoa tá observando vocês aqui. Se é alguém que vocês não estão juntos, eu diria que esta pessoa tá tentando sondar a vida de vocês. Tá? Por quê? Porque como essa figura, esse homem, essa pessoa masculina, na carta da torre, me fala de alguém que tá em silêncio, mas não tá deixando de observar. É como se estivesse esperando o melhor momento. Entende? Mais uma carta, baralhe, por favor. Signo de peixes. Ok. Eu vou pegar essa carta porque ela não caiu. A carta da chave, ela não caiu no chão, tá? É isso que eu quero dizer. Se ela não caiu no chão, pra mim é pra ela virar. A carta da chave, certo? Que abre e fecha as portas. E a carta da casa. O que eu falei pra vocês? Aqui tem alguém esperando, ou vai esperar, o melhor momento, tá certo? Não é que eu falei que alguém tá esperando o melhor momento, a melhor... Aqui é a oportunidade, né? A chave, ela abre e fecha a porta. Então, é como se eu vou esperar um momento onde eu tenha o poder, tá? Vamos dizer assim, de destrancar algo, certo? Então, eu vou esperar um momento onde eu tenha o poder de ir lá e usar essa minha chave, vamos dizer assim. Pra quê? Pra poder adentrar novamente dentro do teu campo. Porque a casa, ela é o físico, né? A casa, ela é a nossa segurança, a nossa estabilidade, nosso conforto. Então, é como se eu vou esperar que o pisciano e o pisciano estejam num momento mais confortável, ou eu vou esperar aqui um momento mais seguro, mais seguro, certo? Para mim. Para quê? Para que eu possa sair aqui, de repente, do meu casulo e conversar com o pisciano e pisciano. Então, assim, não é uma pessoa que vai tentar se aproximar de vocês sem uma estratégia. Não. É alguém que tá muito racional, porque aqui alguém errou em alguma situação. Aqui alguém não valorizou. Perdeu. Vamos dizer assim. Mesmo vocês estando dentro de um relacionamento. Eu sinto pisciano e pisciana dentro de um relacionamento onde vocês estão apartados. É como se fossem duas pessoas apenas morando dentro de um lar, convivendo, fazendo o social que tem que fazer e acabou. Entende? A carta do anel. Dentro deste contexto, o anel no fundo do maço, do baralho cigano, como carta oculta, me diria o quê? Alguém tentando recuperar essa aliança com vocês. Ou a confiança, porque até me veio essa questão da confiança. Recuperar com vocês a confiança. Certo, minha gente? Essa leiturinha que eu tenho para vocês, signos de peixes, eu espero de alguma forma ter acrescentado. Gratidão imensa a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Beijo!